E aí favela da Tieta, tamo junto hein, 2020 tá aí, e saque da Tieta representa na voz, é nóis E aí ganhador, só tá aí pra você ver, um bonde periculoso, só o armamento pesado Na mão dos que se colocou, e quem tentou não tenta mais E se vim sabe o destino, tem pena e sem piedade Os boy apertar sorrindo, nunca vi em Pernambuco, favela igual a minha A Tieta é o comando, KBL até a linha, muitos por aqui passaram E outros tão até hoje, formando a facção, do bonde dos invasores Lembro quando começou, e vou falar a vocês, a PVT Tieta, desde 2006 Muita coisa que mudou, e ainda vai mudar, muitas cabeças rolou E sei que não vai parar, cada um tem a missão E já nasce predestinado, e de toda geração, só o menor revoltado Já vi muita mãe chorar, infelizmente é assim Faz parte da nossa vida, ter começo, meio e fim O boy é poucas ideias, é sem pano pra safado E se tu não acredita, vem mexer com o chegado Já vi isso acontecer, no final você já sabe Conta aí mais um finado, pra tu fazer homenagem Não existe argumento, pra falar mal da favela Quem um dia foi daqui, para sempre será dela Não adianta gritar, nem muito menos chorar Pode acender a vela, e o boy vai te pegar É só tu tentar a sorte, e mexer com um de nós O boy vai na captura, oito foram, nós te destrói E nós já te destruiu, o meu bonde é chapa quente Nunca mais desce notícia, pois não tá mais entre a gente Vivendo e aprendendo, foi assim que aprendi O crime não é o creme, pode confiar em mim A ideia vale o tiro, munição nós temos sobra Tá fechado os combatentes, o bonde estoura, tora A vida não é um jogo, tem que sair pra ganhar E sem ter disposição, é melhor que nem tentar Ver que o bonde cai pra pista, tem vestido e tem armado Joga a massa na mente, e o brilho é confirmado Puxa, prende, longa e solta, sem carro, sem agonia O bonde é sem miséria, fecha com a diretoria Comanda, puta, platina, no nariz de hoje quando passa Faz a carreira da branca, e desce, estou gelada Eu sou saque da dieta, delíquia dos MCs Parabéns minha dieta, vou ficando por aqui Eu sou saque da dieta, vim aqui pra te dizer Que quem for da minha favela, é dieta até morrer É tudo nosso, tamo junto e inspirado, é nóis Oi esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando